Música Estamos aqui galera para o primeiro episódio do top 5 jogada dos inscritos do CSGO Lembrando que a cada episódio o primeiro colocado vai levar um prêmio e esse prêmio é uma skin muito bacana Para esse primeiro episódio o primeiro colocado vai estar levando uma AK-47 Aquamarine Revenge cara Então assista o vídeo até o final para ver se sua jogada apareceu aqui e se você foi o ganhador desse lindo prêmio Que é essa AK que para mim é uma das AK-47 mais bonitas que tem Antes galera eu quero mostrar esse site aqui que é o Skin Wind mano, Skin Wind Você vai entrar aqui nesse site e assim que você levar com a sua Steam você vai ter essa opção aqui para abrir essa caixa de graça Que é uma caixa que vai vir ou R$2500 ou essa MP7 ou essa AK-47 ou essa M4A1S Se você ganhar essa AK-47 tira uma print e me mande lá no Twitter ou aqui nos comentários E eu vou liberar o seu IFDRAW para você poder fazer a retirada Então vamos abrir aqui essa caixa, não sei se eu posso abrir ou se eu já abri antes Não sei, vamos ver se eu consigo ganhar AK-47 que é o meu objetivo né E o que vai vir? Veio um negócio para eu abrir essa caixa novamente amanhã Se você não ganhar nada nessa primeira caixa galera, assim que você logar você vai clicar nesse maisinho aqui do lado do seu money E aqui você vai colocar o código HIAN1337 HIAN1337 vai ativar o código Eu não consigo ativar porque é o meu próprio código Aí não faz sentido né Mas aí você vai estar ganhando acho que R$1 de graça Que dá para abrir alguma caixa de graça aqui Mas enfim, eu tenho R$500 Então eu vou fazer um negócio aqui que vai ser um negócio louco Eu vou abrir essa caixa que custa R$215 E R$15, dá para vir Dragon Lore, dá para vir Medusa, Raul E é o que daria lucro né, a Glock Face também daria lucro Mas vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui Vamos torcer para a gente ganhar uma Dragon Lore O que que vem? Hum, não vai dar profit essa faca aqui não Ela é R$121, tá, não deu profit Então vamos abrir essa caixa aqui mais uma vez E depois eu vou abrir algumas caixinhas de facas Enquanto isso eu quero fazer aqui uma proposta para vocês Putz, não veio de novo, cara, não veio de novo Enquanto isso galera, eu quero fazer aqui uma proposta para vocês Para o próximo vídeo do Top 5 Bem, como eu já disse, nesse primeiro episódio Eu estarei dando para o primeiro colocado Uma AKK47 Aquamarine Revenge Porém, se esse vídeo aqui bater a meta Mano, é uma meta muito alta Mas eu sei que vocês conseguem É a meta de 2 mil likes Se esse vídeo bater 2 mil likes No próximo episódio da série Top 5 Jogada dos Inscritos O primeiro colocado estará levando nada mais nada menos do que uma faca E olha, agora eu quase tive um profit Não foi, mas vamos abrir mais uma vez Enfim, o primeiro colocado estará levando uma faca Então, é a chance aí de você estar ganhando alguma skin, cara Eu não posso dar skin para todo mundo Eu não consigo dar skin para todo mundo Porém, eu faço o possível aí para ajudar os meus inscritos Para ajudar vocês A terem uma skin que vocês queiram no CSGO Eu vou abrir essa caixa aqui pela última vez Eu espero que não venha mais essa Gut Fade Porque estou ganhando muito dessa Gut Fade Agora veio uma Flip Urban Masked Que não está dando sorte nesse site não, cara Vamos abrir aqui então essa caixa do Allwing Que ou vem coisa boa ou vem coisa ruim Ou é coisa muito boa ou é coisa muito ruim Então vamos ver aqui O que a gente consegue, né mano? Vamos ver o que a gente consegue Que vai vir agora Por pouco, mano Por pouco Deixa eu vender isso aqui Vou abrir mais uma vez, velho Eu vou ficar dando Allwing nessa caixa Provavelmente para ver Se eu consigo aqui Ganhar alguma coisa O que vem agora Boom talvez dê Profit Dependendo do estado dela Hum, não deu Ela era uma Well Warned Ou uma Field Test Não vai dar tanto Profit assim não Vamos abrir aqui Mais uma vez Medusa Quase, cara Veio uma outra Boom, mano Velho, eu estou ripando toda a minha grana, velho Eu estou ripando toda a minha grana Então vamos fazer o seguinte Se não vier muito Profit agora É, não veio muito Profit agora Eu vou vender isso daqui E eu vou abrir uma caixa de faca E vou ficar com a faca, cara Porque é o que eu tenho para ficar Então vamos abrir aqui Uma caixa de facas Para ver se eu consigo alguma coisa Uma Bayonetta Doppler Estava muito bom para a gente Uma Bayonetta Doppler Estava muito bom para a gente Eu abri a Shadow Daggers E não deu Profit nenhum Mas enfim, galera Esse daqui é o Skin Wind O site que está patrocinando esse vídeo Lembrando que se você acessar O primeiro link da descrição Você vai ter direito A abrir uma caixinha de graça E se você ganhar aquela AK-47 Eu vou liberar o seu Ifidral E você também pode estar usando O meu código Que é o código RIAN 1-3-3-7 Para ganhar algum dinheiro de graça E uma porcentagem aí Em qualquer depósito Aqui no site, beleza? Mas galera Sem mais enrolação Bora logo para o Top 5 E o quinto lugar desse Top 5 Galera Vai para o Lucas Que fez um 5k de AWP Sendo que dessas 5 kills Duas foram no scope E uma foi uma varada na cabeça Mano A jogada foi muito, muito top E eu achei que ele mereceu Uma posição aqui no Top 5 Fica aqui uma jogada 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 A quarta colocação vai ficar com o Tuta, cara. Que depois de plantar a bomba, acabou ficando sozinho contra 5. E eu não vou falar mais nada. Assista aí a jogada, porque ficou muito, muito foda. E merecida aí a quarta colocação no meu Top 5. E você já está assistindo a jogada que caiu aqui na terceira colocação. Que foi feita pelo meu amigo Xfeli, cara. Essa partida eu estava jogando com ele e outros amigos. Ele fez essa jogada super top. Perguntou se poderia me enviar. E eu permiti. E eu acho que cabe muito bem na terceira posição do meu Top 5. Então fiquem com esse Ace louco. Ele fez essa jogada. E a nossa medalha de prata vai para o Ponceira, que fez o round pistol durar apenas 18 segundos, cara. Com a sua USP, ele fez 5 kills em tempo recorde. Contra o kit, não avança, não morre muito longe não, senão não dá para esperar o kit de trás. Tem B, 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 B. Que isso? Que? Que isso? E a nossa primeira colocação, o vencedor desse top 5 jogada dos inscritos é o Felipe Pena, cara. E foi um conjunto de fatores que o trouxe para essa primeira colocação primeiramente, galera. Foi um clutch 4x1. Ele estava com uma bala no pente da AK-47 e deu 1 tap quase ali na smoke. E o melhor, cara, o que mais dificultou ele é que ele não estava jogando contra prata, ele não estava jogando contra ouro, ele estava jogando contra águias e xerife. Eu não sei se tinha a Supreme, eu sei que tinha águia e xerife e é por isso que o Pena mereceu essa colocação e estará levando a AK-47 Aquamarine Revenge para o seu inventário. Então fiquem aí com o primeiro lugar desse top 5. E aí Vamos lá, vamos lá. Eu não sei, vai. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Top 5 Jogada dos Inscritos Eu sei que eu demorei para postar, me desculpe, mas eu estava selecionando todas as jogadas, eu tive que olhar todas as jogadas Foram mais de 100 jogadas enviadas, então deu trabalho para analisar todas e selecionar os 5 melhores Lembrando galera, se você quiser participar do Top 5 Jogadas, basta você gravar a sua jogada E aí como vai funcionar? Eu estarei fazendo um tweet nesse exato momento E esse tweet vai estar aí na descrição, vai estar o link do tweet Aí você vai pegar a sua jogada, o par no YouTube e mandar como resposta para esse tweet, demorou? Porque eu só vou pegar as jogadas que forem mandadas como resposta para esse tweet enviadas no YouTube Aí você manda o link, beleza? E se esse vídeo pegar 2 mil likes, o próximo Top 5 Jogada dos Inscritos, o primeiro colocado vai levar uma faca mano Sim, uma faca, então é muito importante que você deixe o like e mande esse vídeo para todos os seus amigos Para me ajudar na divulgação, beleza? Vídeos todos os dias aqui no canal, às 13 horas Então passe aqui todos os dias nesse horário Se inscreva, ative o sininho E é isso aí mano, eu rio, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro337 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho